A Prefeitura de Salto agradece pela gentileza de mais uma vez prestigiar este momento significativo para a população, para este bairro. Gostaríamos de registrar aqui a presença, prefeito Juvenil chegando, vice-prefeita Jussara Vilaça. O ecoponto é um ponto de entrega voluntária de resíduos onde a população, principalmente ao redor, pode vir trazer os resíduos que são possíveis de ser descartados aqui. São os resíduos da construção civil, vitúria, os galhos, os podros de árvores, também os volumós, grandes objetos como sofás, colchões, resíduos recicláveis, pilhas e baterias e lâmpadas. O funcionamento do ecoponto é de domingo a domingo, das 7 da manhã às 4 da tarde. Vai estar à disposição da população todos os dias durante este horário. Eu fico muito feliz pela população aqui do entorno ter entendido a nossa ideia e ter nos ajudado e ter colaborado na permissão da instalação deste ponto. No primeiro ecoponto que a gente fez no Jardim das Nações, a gente teve um pequeno probleminha, a população não entendia que a gente queria melhorar o bairro e não piorar. Então, foi um custo a gente conseguir colocar lá. Graças a Deus deu certo. Esse aqui já foi muito mais fácil porque o pessoal já tem aquele como exemplo e a população daqui do bairro é que vai ser beneficiada. Para abrir a porta da sua casa, vocês que moram aí na frente e vir aqui um monte de lixo, um monte de entulho. Então, tem um visual diferente, uma coisa muito mais organizada. Para que ajude aqui o Zé Carlo, é para que a gente possa manter esse espaço aqui sempre em dia. Obrigado. 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 Obrigado.